Para ti do amigão, somos amigos, mas se vim de ré, o pau vai ser de daí em doido No que já ouvi? Toma esse grave, toma esse grave Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel, na muralha em pé, mais um cidadão Carretas, desculpa aí bebê, do Luiz Henrique O Gavi tá cruel, fazendo tu balançar O Gavi tá cruel, o Gavi tá cruel, fazendo tu balançar Apoio Auto Elétrica Zé Vem ser babá, vem ser babá do meu neném Vem ser, vem ser, vem ser babá, vem ser babá do meu neném Forte abraço Denga de Jangata Joga pro amigo DJ, senta pro amigo DJ O que tá tocando no Brasil e no mundo, você ouve com o DJ Fabrício Sarisfaction Descamando, joelho tremendo, mostrando a roupinha da bunda, rebrinha da bunda Descamando, joelho tremendo, mostrando a roupinha da bunda, rebrinha da bunda Fico de quatro, tu bota lá dentro Fico de quatro, tu bota lá dentro Tropa do São Mateus Tropa do São Mateus Para ti do amigão Para ti do amigão Para ti do amigão Para ti do amigão AJ Fabrício Sarisfaction Para ti do amigão Para ti do amigão Para ti do amigão Somos amigos Mas se vim de ré O pau vai ser de dar em doido Ayo, drop that shit O pau vai ser de dar em doido Carretas, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Coop E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Senta pro amigo DJ, joga pro amigo DJ Empinou, ele bem, ficou de quarto e ele bem Empinou, ele bem, ficou de quarto e ele bem Carretas, desculpa aí bebê, do Luiz Henrique Desagatado Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo ab do DJ Quem mandou se apaixonar pelo ab do DJ Empinou, ele bem, ficou de quarto e ele bem Ela sentou e gostou e quer sentar outra vez Ela sentou e gostou E de Fabrício Series Faction Senta pro amigo DJ, joga pro amigo DJ 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 Empinou, ele bem, ficou de quarto e ele bem Empinou, ele bem, ficou de quarto e ele bem Para ti do amigão Somos amigos, mas se vim de ré O pau vai ser de daí em doido Tempinho chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, agatar e um filmzinho Tempinho gostoso pra fazer o Joaquim Tempinho gostoso pra fazer o Joaquim Nó pega, tá cadento, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Tempinho gostoso pra fazer o Joaquim Tempinho gostoso pra fazer o Joaquim Nó pega, tá cadento, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Descamando o joelho tremendo, mostrando a roupinha da bunda Descamando o joelho tremendo, mostrando a roupinha da bunda Rébrinha da bunda Tropa do São Mateus Tropa do São Mateus Tempinho chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, agatar e um filmzinho Tempinho gostoso pra fazer o Joaquim Tempinho gostoso pra fazer o Joaquim Nó pega, tá cadento, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Descamando o joelho tremendo, mostrando a roupinha da bunda Rébrinha da bunda Descamando o joelho tremendo, mostrando a roupinha da bunda Tico de quatro, tu bota lá dentro 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 Paratido, amigão 130 pra elas, 130 Paratido, amigão Vem, mulher Vem, vem Vem, vem Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolaté, nem de segunda a sexta Fá, acorda, pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolaté, nem de segunda a sexta Fé, pra te andar treinar, cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais Tropa do seu Matheus, tropa do seu Matheus A noite foi longa, não sei mais AJ, Fabrício Saires Fashion Bota a base Acorda, pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolaté, nem de segunda a sexta Fá, acorda, pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolaté, nem de segunda a sexta Fé, pra te andar treinar, cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi longa Para ti do amigão Para ti do amigão É o DJ Fabrício Saires Fashion Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com o te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo O whisky foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar Desde quando joga linda sem consequente Sabe mesmo que isso causa o nem tá consciente Eu só quero te ver sentado Que caribe olhando Chama o vulgo do malandro Que caribe olhando Que eu vou te voar Eu vou te voando E olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentado Que caribe olhando Chama o vulgo do malandro Que caribe olhando Que eu vou te voar Eu vou te voando E olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentado Que caribe olhando Chama o vulgo do malandro Que caribe olhando Que eu vou te voar Eu vou te voando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentado, que canto e me olhando Chama o vulgo do malandro, que canto e me olhando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando pra saber Que canto e me olhando, que canto e me olhando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando E o gelo de coco lá no copo, o whisky foi pra mente Só não perde o foco, pra ficar desde quando joga Ainda assim, consequente, sabe mesmo que isso causa muita consciente Eu só quero te ver sentado, que canto e me olhando Chama o vulgo do malandro, que canto e me olhando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando pra saber se eu tô gostando Eu quero ver você sentado, que canto e me olhando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando Que canto e me olhando, que canto e me olhando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando Que canto e me olhando, que canto e me olhando Para saber se eu tô gostando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando Para ti do amigão, para ti do amigão Tropa do São Mateus Bota em mim, só rir me, bebendo whisky geladinho Bota em mim, só rir me, bebendo whisky geladinho Sento pro DJ do baile que tá de glock e radinho Sento pro DJ do baile que tá de glock e radinho Bota em mim, bota em mim, bota em mim, bota em mim DJ Fabrício, séries reaction Bota em mim, bota em mim, bota em mim, bota em mim Bota, 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 bota em mim, bota em mim Bota, bota, vem bem por trás em mim, bota Vem bem por trás e me vota Forte abraço dengue de jangada Apoio Autoelétrica Zé Bota em mim, sarra em mim, bebendo whisky geladinho Bota em mim, sarra em mim, bebendo whisky geladinho Sento pro DJ do baile que tá de glock e rádio Sento pro DJ do baile que tá de glock e rádio Bota em mim, bota em mim, bota em mim, bota em mim AJ Fabrício Salles Fashion Bota em mim, bota em mim, bota em mim, bota em mim Bota, 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 bota em mim, bota em mim Bota, bota, vem bem por trás em mim, bota Bota, bota, vem bem por trás em mim, bota Bota, bota, vem bem por trás em mim, bota Bota, bota, vem bem por trás em mim, bota Carretas, desculpa aí bebê, do Luiz Henrique É o DJ Fabrício Satisfaction Oi no pique de Cuiabá, é o melhor que tá tendo Oi no pique de Cuiabá, é o melhor que tá tendo Vem com a porra da buceta que o Cauã já vai comendo Vem com a porra da buceta que o Cauã já vai comendo Vem com a porra da buceta que o Cauã já vai comendo Partido, amigão Vem com a porra da buceta que o Cauã já vai comendo Vai tá muito bom, a novinha é o aço Olha pro DJ, canta a bunda pro alto Vai tá muito bom, a novinha é o aço Olha pro DJ Jocando, 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 jocando da bunda pro alto Vem com a porra da buceta que o Cauã já vai comendo Vem com a porra da buceta que o Cauã já vai comendo Vem com a porra da buceta que o Cauã já vai comendo Paratido, amigão Paratido, amigão Ela fica de 4,5, tá seco Vem rebolando que sai molhado Fica de 4,5, tá seco Vem rebolando que sai molhado Esse é o DJ Fabrício Que vai te pegar bolando Esse é o DJ Fabrício Que vai te pegar bolando Toma pão na xerreque e vem Toma pão na xerreque, vai Serr is fashion Senta pros cara da boca pra ganhar nota de 100 Toma pão na xerreque e vai Toma pão na xerreque e vem Vossa na pontada guó Pra ganhar nota de 100 Senta pros cara da boca Pra ganhar nota de 100 BAB Suca, Mas o que faz é que tu é bigode乐ido e fodeno nessa novinha Bassoca mas o que faz é que tu é bigode乐ido e fodeno nessa novinha Toma voto da Sherek vein Roça na ponta da Gok, pra ganha nota de 100 Senta pros cara da boca, pra ganha nota de 100 Toma a pauta Xeré que vem, toma a pauta Xeré que vem, toma a pauta Xeré que vem, toma a pauta Xeré que vem Passa na ponta da Glock pra ganhar nota de 100, senta pros caras da boca pra ganhar nota de 100 Carretas, desculpa aí bebê, do Luiz Henrique Tropa do São Mateus, tropa do São Mateus Ela fica de 4.500 seco, vem rebolando que sai molhado, fica de 4.500 seco, vem rebolando que sai molhado Esse é o DJ Fabrício que vai te pegar bolando, esse é o DJ Fabrício que vai te pegar bolando Toma a pauta Xeré que vem, toma a pauta Xeré que vem, toma a pauta Xeré que vem Passa na ponta da Glock pra ganhar nota de 100, senta pros caras da boca pra ganhar nota de 100 Toma a pauta Xeré que vem, toma a pauta Xeré que vem, toma a pauta Xeré que vem Toma a pauta Xeré que vem, roça na ponta da Glock pra ganhar nota de 100 Senta pros caras da boca pra ganhar nota de 100 Toma a pauta Xeré que vem, toma a pauta Xeré que vem Toma a pauta Xeré que vem, toma a pauta Xeré que vem Roça na ponta da Glock pra ganhar nota de 100 Senta pros caras da boca pra ganhar nota de 100 Te amo, cheirosa DJ Fabricius Series Faction Qualquer piranha no pelo Faradito, amigão Qualquer piranha no pelo Só quer entoquei meu dinheiro Tudo tá doida pra engravidar Vou ver seu que só fode comigo no pelo Tu tá doida pra engravidar Vou ver seu que só fode comigo no pelo Te amo, cheirosa, te amo, cheirosa Te amo, te amo, te amo Tropa do seu mateus Ó a porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, publica só fode comigo no pêlo Qualquer piranha no pelo Apoio AutoElectrica Zé Tu tá doida pra engravidar, puneção que só fode comigo no pelo Quarto do R$. Terminou com o namorado que só te calma a missa Forte abraço, denga de jangata Ela do jeito que ela merece Fez cabelo em ar de gel e até cílio postiço Hoje ela topa tudo, só não topa compromisso Hoje ela topa tudo, só não topa compromisso Ela só quer sentar, nada de namorar Ela só quer sentar, nada de namorar Senta, senta, pode, só não pode se apegar Cansou de tomar golpe, agora ela vive pra dar Ela só quer sentar, nada de namorar Ela só quer sentar, nada de namorar Senta, senta, pode, só não pode se apegar Cansou de tomar golpe, agora ela vive pra dar Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquistado, conquista eu e mexer é Din Din, Fabrício, séries fashion Terminou com o namorado, que só te causava estresse Hoje é a baile de favela, do jeito que ela merece Fez cabelinha de gel e até se limpostiço Hoje ela tapa tudo, só não tapa compromisso Hoje ela tapa tudo, só não tapa compromisso Ela só quer sentar, nada de namorar Ela só quer sentar, nada de namorar Senta, senta, pode, só não pode se apegar Cansou de tomar golpe, agora ela vive pra dar Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquistado, conquista eu e mexer é Para ti do amigão, para ti do amigão Já passarão a visão pra vender bolo de pote Mas a mina é bandida e só quer viver de pote Para ti do amigão, para ti do amigão Pra ninguém ficar só no WhatsApp pedindo piques de cem Ficar só no WhatsApp pedindo piques de cem Satisfaction Quer ganhar dinheiro fácil, receber piques de cem Vem ser, vem ser, vem ser babado Vem ser babado, vem ser babado meu neném Vem ser, vem ser, vem ser babado, vem ser babado meu neném Tu meão, tu meão, tu meão, tu meão, tu meão, tu meão neném Fim do baile, as piranha, só quer carona de graça Para ti do amigão, para ti do amigão Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Fito o baile, as piranhas, só cancar ou dar de graça Com um a conta AJ, Fabrício Saires Festa Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Fito o baile, as piranhas, só cancar ou dar de graça Com uma condição eu te levo pra casa Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Primeiro tu vai mamar, depois vou te dar pirocada Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Para ti do amigão, para ti do amigão Vai passar, vai roçar, a buceta no meiota Vai passar, vai roçar, a buceta no meiota Então passa, então passa a buceta na Glock 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 Me perguntaram, Cuiabá quem é que manda? AJ, Fabrício Saires Fashion Bravo Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar... Tropa do São Mateus Tropa do São Mateus Vai passar, vai roçar, a buceta no meiota Vai passar, vai roçar, a buceta no meiota Vai passar, vai roçar, a buceta no meiota Então passa, então passa a buceta na Glock 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 Me perguntaram, Cuiabá quem é que manda? E tem Fabrício Saires Fashion Bravo Para ti do amigão Para ti do amigão Que te pega, que te banca Patrocina dessa forma Não é o velho da lancha É os cria da plataforma Que te pega, que te banca Patrocina dessa forma Não é o velho da lancha É os cria da plataforma Que te pega, que te banca Patrocina dessa forma Não é o velho da lancha É os cria da plataforma Para ti do amigão Para ti do amigão Não tem jeito Cola aqui em cuia do malote Que vai te dar condição Que sempre te deixa forte Ela está se perguntando Da onde vem tanta nota Trabalhando na internet Arrasta e vem com a troca Carretas, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique Que te pega, que te banca Patrocina dessa forma Não é o velho da lancha É os cria da plataforma Que te pega, que te banca Patrocina dessa forma Não é o velho da lancha É os cria da plataforma Que te pega, que te banca Patrocina dessa forma Não é o velho da lancha É os cria da plataforma Apoio Autoelétricas Para ti do amigão, para ti do amigão Foda-se, eu já tomei vacina Foda-se, eu já tomei vacina Foda-se, eu já tomei vacina É só o totó tocar que as meninas pulem em cima Foda-se, eu já tomei vacina Foda-se, eu já tomei vacina Foda-se, eu já tomei vacina Ela já tomou AJ, Fabrício Saires Fashion Vem sentar com a pepeca imunizada Vem sentar com a pepeca imunizada Ela já tomou a primeira dose, é segunda e quer fazer voada Vem sentar com a pepeca imunizada Vem sentar com a pepeca imunizada Eu vou acusar amigo do grupo e faz contato com as menina Foda-se, eu já tomei vacina 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 Foda-se, esqueça de tudo baby Já que não teve carnaval vou procurar uma clandestina E não teve carnaval vou procurar uma clandestina Foda-se, eu já tomei vacina Foda-se, eu já tomei vacina Foda-se, eu já tomei vacina É só o doutor tocar que as menina pulem em cima Foda-se, eu já tomei vacina Foda-se, eu já tomei vacina Foda-se, eu já tomei vacina Ela já tomou a primeira dose, é segunda e quer fazer voada Vem sentar com a pepeca imunizada Vem sentar com a pepeca imunizada Ela já tomou a primeira dose, é segunda e quer fazer voada Vem sentar com a pepeca imunizada Vem sentar com a pepeca imunizada Foda-se, eu já tomei vacina 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 Foda-se, esqueça tudo bebê Foda-se, eu já tomei vacina Para ti do amigão Para ti do amigão Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão Que é mídia Para estucar dando condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o Manuzigão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar calor AJ Fabrício Saires Fashion Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar Ainda chama as amiguinhas Caio aqui pra frente pra tu ver como é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, vai Tropa do São Mateus Tropa do São Mateus Que quica essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quica essa bunda no chão Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do mendão que é mídia Parece o cadano condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o Mano Zigão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô Dic Dic Fabrício Satisfaction Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca Joga me provoca Que eu te salvo forte Joga me provoca Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar Ainda chama as amiguinhas Cai aqui pra frente Pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha Deixa ai Deixa ai até o chão Vai Vai Senta essa bunda no chão Vai Vai Quique essa bunda no chão Vai Vai Bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha Deixa ai até o chão Vai Vai Senta essa borda no chão, vai, vai Que que essa borda no chão Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok Pega na mão da sua amiga mais piranha e conta assim Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Só tonta essa piranha que tem dentro de você Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Só tonta essa piranha que tem dentro de você DG Fabrício Série Faction Para ti do amigão Tonta essa piranha que tem dentro de você Tonta essa piranha que tem dentro de você É o DJ Fabrício Série Faction Vamos manter um segredinho Trancado pelo lado lá no quarto Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvade Vamos manter um segredinho Trancado pelo lado lá no quarto Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvade Para ti do amigão Para ti do amigão Vai, mal, vai Me bota meu soco devagarinho Vai, mal, vai Me bota meu soco devagarinho Ele quer foder Ele quer foder Ele quer, ele quer, ele quer, ele quer foder Ele quer, ele quer, ele quer foder Vai, mal, vai Me bota meu soco devagarinho 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 São Mateus. Para ti do amigão, para ti do amigão. Suicadinha, sucadão só sucadinha. Ela pede pra tomar. Suicadão só sucadinha. Suicadão só sucadinha. Se ela pede pra tomar. Suicadão só sucadinha. Na tia graxinha quer sucadão. É só sucadão. Na tia graxinha quer sucadão. É só sucadão. Na tia graxinha quer sucadão. É só sucadão. Na tia graxinha quer sucadão. É só sucada. É só sucada, sucada, sucada. É só sucada, sucada, sucada. É só sucada, sucada, sucada. É só sucada, sucada. Ó mulher, ó mulher, ó. É só sucada, irgendwie事. É só sucada, chordada. É só sucada. Fabricio Saris Fashion 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 Na contramão da tua sentada tu toma a sua pirocada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada Uma hora dessa é a melhor que tem Uma hora dessa é a melhor que tem Só aquela nem pra poder fazer neném De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada Só aquela nem pra poder fazer neném Só aquela nem, pra poder fazer neném Apoio Alto Elétrica Zé Para ti do amigão, para ti do amigão Sente a potência, vai Vai cavala com o bumbum batendo palma Então vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma AJ Fabrício Sires Fashion Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma, na pura calma Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Sente a potência, vai Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma, na pura calma O verdadeiro mão de ouro Vai cavala com o bumbum batendo palma Então vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma, para ti do amigão Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Sente a potência, vai Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma, na pura calma Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Sente a potência, vai Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma, na pura calma O verdadeiro mão de ouro Oi na internet o dia inteiro ela posta coisa Para ti do amigão, para ti do amigão As amigas já conhecem até rir da situação É porque o pai e a mãe nunca viu ela no bailão Eu tô confuso, não sei qual a tua conduta Eu tô confuso, não sei qual a tua conduta AJ Fabrício Saires Fashion Fora do estado todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 Dui em estados é santa... Fora de estados é pu' Fora de estados é pu' Pora de estados é pu' Fora de estados é pu' Fora de estados é pu' O Estado é santo, fora do Estado, cê cudo Tava voltando do trabalho pensando na vida na época Tropa do São Mateus, tropa do São Mateus Ia me fazer feliz pela janela do busão Vi gente saindo, curtindo e dançando Eu como cansadão e a mulher perturbou Odeio meu destino, eu fui pro bali de fazenda Peguei minha aliança e joguei pela janela Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso Odeio meu destino, eu fui pro bali de favela Peguei minha aliança e joguei pela janela Sem aliança no dedo, eu tô solteiro Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso Sem aliança no dedo, eu tô solteiro Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso Sem aliança no dedo, eu tô solteiro Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso Carretas, desculpa aí bebê, do Luiz Henrique De achar que casamento, ia me fazer feliz Pela janela do busão, vi gente saindo, curtindo e dançando Apoio alto, elétrica Zé E a mulher perturbou Odeio meu destino, eu fui pro bali de fazenda Peguei minha aliança e joguei pela janela Sem aliança no dedo, eu tô solteiro Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso Odeio meu destino, eu fui pro bali de favela Peguei minha aliança e joguei pela janela Sem aliança no dedo, eu tô solteiro Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso Sem aliança no dedo, eu tô solteiro Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso Sem aliança no dedo, eu tô solteiro Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso É o tal de chuta o balde, buscar o balde de volta É o tal de chuta o balde, buscar o balde de volta Para ti do amigão, para ti do amigão É o tal de chuta o balde, buscar o balde de volta Ela morre de medo, sabe como é seu medo É o tal de chuta o balde, buscar o balde de volta Ela entra no whatsapp preparada pra me xingar Ela escreve, apaga, escreve de novo e apaga mais uma vez Me bloqueia, me desbloqueia, me bloqueia, me desbloqueia Mas o que a gente vive, você não tira da sua cabeça Me bloqueia, me desbloqueia, me bloqueia, me desbloqueia Mas o que a gente vive, você não tira da sua cabeça Vai, me bloqueia, me desbloqueia, me bloqueia, me desbloqueia Mas o que a gente vive, você não tira da sua cabeça Vai, me bloqueia, me desbloqueia Tropa do São Mateus Tropa do São Mateus Um, dois, três, amém Para ti do amigão Somos amigos, mas se vim de ré O pau vai ser de dar em doido Levei-la pra treta na moça roça Ela ficou molhadinha Levei-la pra treta na moça roça Ela ficou molhadinha Calma, respira Relaxa novinha AJ Fabrício Saires Fashion Relaxa novinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar só pra você Calma, calma Respira Relaxa novinha Calma, respira Relaxa novinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar só pra você Antes de eu empurrar Eu vou chupar só pra você Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Me botas, me botas Me botas, me botas E elas fudando Me botas, me botas Me botas Só pra dentro Me botas, só pra dentro Gostoso Elas fudando Me botas Me botas Me botas Me botas Só pra dentro Gostoso É lá escutando? Tropa do seu Matheus Levei lá pra treta, não mostra a roça Ela ficou molhadinha Levei lá pra treta, não mostra a roça Ela ficou molhadinha Calma, respira Antes de eu empurrar Eu vou chupar só pra você Calma, respira Relaxa novinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar só pra você Antes de eu empurrar Eu vou chupar só pra você Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pibotas, 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 pibotas Só casento gostoso, elas putaram Pibotas, 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 só casento Pibotas, só casento Gostoso, elas putaram Pibotas, 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 pibotas Só casento gostoso, elas putaram É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau Carretas, desculpa aí bebê do Luiz Henrique É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau É na onda do pirimbau que ela vai no pau Cuidado Zé, com os pedipanos Cuidado Zé, com os pedipanos Mas a bolachinha é zero, só pode ficar olhando Mas a bolachinha é zero, só pode ficar olhando Cuidado Zé, com os pedipanos AJ, Fabrício Saires Fashion Com os pedipanos, mas a bolachinha é zero, só pode ficar olhando Cuidado Zé, com os pedipanos Cuidado, Zé, eu tô espertando Mas a bolachinha é zera, só pode ficar olhando Mas a bolachinha é zera, só pode ficar olhando Me dá um rolê no baile com a bolachinha que eu tô pegando E bate de frente com os pés de pano Caralho, paralho, que fica só se cuidar Caralho, paralho, que fica só se cuidar De olho na bolachinha que eu tô pegando De olho na bolachinha que eu tô pegando A bolachinha é zera, só pode ficar olhando Cuidado, Zé, com os pés de pano Cuidado, Zé, com os pés de pano Mas a bolachinha é zera, só pode ficar olhando Cuidado, Zé, com os pés de pano Cuidado, Zé, com os pés de pano Mas a bolachinha é zera, só pode ficar olhando Mas a bolachinha é zera, só pode ficar olhando O papo foi dado, tu abrazou o papo Tropa de Cuiabá tá te esperando no barraco Amigão É vapo, vapo Na Checa-checa hoje tu sai de Cuiabá São Mateus Mancando das pernas É vapo, vapo Na Checa-checa hoje tu sai de Cuiabá Mancando das pernas É vapo, vapo Na Checa-checa hoje tu sai de Cuiabá Mancando das pernas Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, catrapado sem carinho Vem fuder, catrapado sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder, catrapado sem carinho Vem fuder, catrapado sem carinho Para ti do amigão, para ti do amigão O papo foi dado, tu abraçou o papo Tropa de Cuiabá tá te esperando no barraco É vapo, vapo Na Tcheca Tcheca hoje tu sai de Cuiabá Mancando das pernas É vapo, vapo Na Tcheca Tcheca hoje tu sai de Cuiabá Mancando das pernas É vapo, vapo Na Tcheca Tcheca hoje tu sai de Cuiabá Mancando das pernas Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, catrapado sem carinho Vem fuder, catrapado sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder, catrapado sem carinho Vem fuder, catrapado sem carinho 1969 Foi fundada a maior facção criminosa do Rio de Janeiro O Comando Vermelho Pelo Rogério Legrudo e seus comparsas Qual o lema de paz, justiça e liberdade Para toda a população cancerária Para todos os familiares Que vão visitar seus irmãos Seus filhos Para ti do amigão Para ti do amigão Pelo bem De todas as comunidades Fé em Deus Paz, justiça e liberdade DJ Fabrício Saires Fashion E aí irmão Humildade, disciplina Vida louca Diretamente do chapa Só proceder Durando uma bolada Aê Fundamento do CV Se vir mandado Vai sair no de fininho Na humildade Liberdade, fumacinho Tranquilidade Durando não é melhor nem pior É o bondido menor É fé em Deus Colômbia é muita pureza É só relíquia Bola do Pantera Negra Se liga então O 5-7 é só boladão Tropa do seu Matheus É os 40 ladrão PJL Pra todos os manos meus É o P melhor De volta no morro do adeus Essa é a intriga E com o antiterror Vingamos o jogador E aí irmão Humildade, disciplina Diretamente do chapa Só proceder Durando uma bolada Aê Vagabunda Queria atacar do malucão Usou meu nome O Pipoca abraçou Foi na porta da minha casa Lá botou o pânico E todo mundo Três horas da tarde Não tava lá Vai ver Ah é, mas aí bro Tem uns tipos de mulher E tudo aqui Não dá nem para nem comentar E eu nem sei quem é os malucos Isso que é foda Vamos atrás desses Pipoca aí E já era Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é mano Mano, não devo, não temo Dá meu copo Que já era Para ti do amigão Para ti do amigão E aí Abraão Firmou tudo? Firmou total Abraão E a quebrada aí irmão? Tá pampa Aí Quer saber do seu pai aí Lamentava hein Tuto Meu sentimento mesmo Vai vendo bro Meu pai morreu Não deixaram Me tirou no meu coroa irmão Isso é louco Você tava onde na hora? Tava batendo uma bola Ficando mal neurose Aí foram te avisar Aí vieram me avisar Mas tá firmão Pronto Tô firmão Logo mais tô indo a quebrada com vocês aí É quente Na rua também não tá fácil não Moro tipo Uns juntando inimigo Outros juntando dinheiro Sempre tem um pra testar sua fé Mas tá ligado Sempre tem um corre mais pra fazer Aí mano Liga nós aí Qualquer coisa Você tá ligado Lado a lado Fé em Deus que ele é justo Irmão nunca se esqueça Na guarda guerreiro Levanta a cabeça Truta onde estiver Seja lá como for Tenha fé Porque até No lixão Nasce flor Ore por nós Pastor Lembra da gente No culto dessa noite Firmão Segue quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função Mó tabela Desculpa aí Eu me sinto Às vezes Meio pai Seguro Que nem um vira-lata Sem fé No futuro Vem alguém lá Quem é quem Quem será Meu pão Dá meu brinquedo De fura Moletor Porque os bico Que me vê Construita na balada Tenta ver Quer saber De mim Não vê nada Porque a confiança É uma mulher Ingrata Que te beija E te abraça Te rouba E te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca ameaçar Me catapiso nela O bico Deu mó goela Ró Fique bandidão Fui em casa Na missão Me trombar Na coab De camisa larga Vai saber Deus que sabe Qual é a maldade Comigo inimigo No migué Tocou a campainha Plim Pra tramar meu fim Dois malucos Amados sim O bisgueiro E o bistopim Ponto pra chamar Minha preta Pra falar Que eu comi A mina dele Rá Se ela tava lá Vadia mentirosa Nunca vi Deu mó faia Espírito do mal Cão Tipo cê te saia Galarico Nunca fui É o seguinte Ando século Pelo século Como 10 e 10 é 20 Já pensou doido E se eu tô Com meu filho No sofá De vacilo Desarmado Era aquilo Sem culpa Sem chance Dei pra abrir a boca E a nessa Sem saber Vida louca Tropa do São Mateus Tropa do São Mateus Liga a loja irmão Não truta aí Jamais vou levar Problema pra você Nós resolvem ir na rua E rapidinho também Mas aí Nem esquenta aí E aquele jogo lá Do final do ano Você falou Então truta Demorou No final do ano Vai marcar aquele jogo lá Vem você O Globo Os caras do Racionais Tudo aí Morô meu Visita aqui Essa grata Safado não atravessa não Morô Mas na rua Não é não Até é check Tem quem passa um pano Impostor Pede break Passa pro malandro A inveja existe E a cada dez Cinco é na maldade A mãe dos pecados O capital é a vaidade Mas se é pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem Malandrão Eu não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá Se quer paz Querem dobro Mas verme É verme É o que é Rastejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marcar até três Na quarta Checkmate Que nem no chatreis Eu sou guerreiro no rap Sempre alta a vontade O puro Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho Dom pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico Dos loucos e dos românticos Vou por o sorriso De criança onde for Pros parceiro Tenho a oferecer Minha presença Talvez até confusa Mas real e intensa Meu melhor Marvin Gaye Sabadão na marginal O que será? Será? É nóis Vamo até o final Liga eu Liga nóis Onde preciso for No paraíso Ou no dia do juízo Pastor E liga eu E os irmão É o ponto que eu peço Favela Fundão Imortal Os meus versos Vida louca E aí bro E o espião Irmão Tô com os mano aí Eu vou Tô indo ali na zona leste Tipo umas 11 horas Já tô voltando já Moro E aí bro E aí bro Você põe a contagem Moro mano Aí eu vou te ligar Mas manda só pros mano Da quebrada aí Moro Pros tio Moro mano Pro Batatão Pro Pacheco Pro Porquinho Pro Xande Para ti do amigão Para ti do amigão Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso Sem misera E é nóis Deixa eu falar pra você Tudo 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 Vai Tudo é fácil Irmão Logo mais Vamos arrebentar No mundão De cordão de elite De zordo que late Põe no pulso Logo um bright Que tal tá bom De lupa bochilom Bombeta branca e vinho Champanhe para o ar Que pra abre nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio a ostentação Pode rir Rima não desacredita não É só questão de tempo O fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros É povinho Eu lamento Vermes Que só faz peso na terra Tira o zóio Tira o zóio Vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio E sei que é mal pra mim Fazer o que Se é assim Vida louca Cabulosa O cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que Eu que Sempre quis um lugar Gramado e limpo Assim Verde como o mar Cercas branca Uma seringueira Com balança Desbincando pipa Cercado de criança Ho Ho Brau Acorda sangue bom Aqui é capão redondo Tru não Pokémon Zona chua em vez É estresse concentrado Um coração ferido Por metro quadrado Quanto mais tempo Eu for resistir Pior que Eu já vi Meu lado bom Na UTI Meu anjo do perdão Foi bom Mas tá fraco Culpa dos imundos Do espírito opaco Eu queria ter Pra testar E ver Um malote Com glória E a fama Indo do lado Em pacote Se é isso que cês querem Vem pegar Jogar no rio de merda E ver vários pular Dinheiro é foda Na mão de favelada É mó goela Na crise vários Pedra 90 Esfarela Vou jogar Pra ganhar o meu Money vai e vem Porém Quem tem Tem Não preço Zói Nem ninguém O que tiver Que ser Será meu Tá escrito Nas estrelas Vai Reclamar com Deus Imagina Nós de Audi Ou de Citroën Indo aqui Indo ali Só pante Vai e vem No capão No apurar Vou colar Na pedreira Do São Bento Na fundão No pião Sexta-feira De tanto solar O luar Representa Ouvindo Cassiano Os gambé não aguenta Mas se não der Negou Que que tem O importante é nós aqui Junto no que vem O caminho Da felicidade Ainda existe É uma trilha estreita Em meia Selva triste Quanto cê paga Pra ver sua mãe agora E nunca mais ver Seu pivete Embora da casa Dá o carro Uma groca E uma fal Sobe cego De joelho Mil e cem degrau Quente é mil grau O que o guerreiro diz O promotor É só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Povinha Pedejava a cruz E o canalha Fardado Cuspiu em Jesus Aos 45 do segundo Arrependido Salve e perdoado É Dimas o bandido É louco bagulho Arrepia na hora Dimas Primeiro vida louca Da história Eu digo glória Glória Sei que Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Programado pra morrer Nós é Certo é certo É crente Firmeza Não é questão de luxo Não é questão de cor É questão que fartura Alega um sofredor Não é questão de preza Negou Ideia é essa Miséria Traz tristeza E vice-versa E conscientemente Vem na minha mente Inteiro Na loja de tênis O olhar do parceiro Feliz De poder comprar O azul O vermelho O balcão O espelho O estoque A modelo Não importa Dinheiro é puta E abre as porta Dos castelos De areia Que quiser Preto E dinheiro São palavras Rivais É Então mostra Pesses cu Como é que faz E seu enterro Foi dramático Como o blues antigo Mas de estilo Me perdoe De bandido Tempo pra pensar Quer parar Que cê quer Viver pouco Como o rei Ou muito Como um zé As vezes eu acho Que todo preto Como eu Só quer Um terreno No mato Só seu Sem luxo Descalço Nadar No viacho Sem fome Pegando As frutas No cacho Aí Truta É o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota De cem Vida louca Tropa do São Mateus Tropa do São Mateus É o DJ Fabrício Sarisfection Porque o guerreiro de fé Nunca gela Não agrada o injusto E não amarela O rei dos reis Foi traído E sangrou nessa terra Mas morrer como um homem É o prêmio da guerra Vai só Conforme for Se precisar Afogar no próprio sangue Assim será Nosso espírito é mortal O sangue do meu sangue Entre o corte da espada E o perfume da rosa Sem menção honrosa Sem massagem A vida é louca, nego Velho, eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde, guerreiro Dimas Para ti do amigão Sempre fui sonhador É isso que me mantém vivo Quando pivete Meu sonho era ser jogador de futebol Vai vendo Mas o sistema limita a nossa vida De tal forma Que tive que fazer minha escolha Sonhar ou sobreviver Os anos se passaram E eu fui me esquivando Do ciclo vicioso Porém o capitalismo Me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre É ser rico Em busca do meu sonho de consumo Procurei dar uma solução rápida e fácil Pros meus problemas O crime Mas é um dinheiro amaldiçoado Quanto mais eu ganhava Mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza Vixe 14 anos de reclusão Barata é louco É necessário sempre acreditar Que um sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta Mas a sua coragem Que a sua família Precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar Se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal Que mantém a fé Olha as criança Que é o futuro e esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Eu vejo rico Que teme perder a fortuna Enquanto humano Desempregado Viciado Se afunda Falo do enfermo Falo do são Falo da rua Aqui pra esse Louco mundão Que o caminho da cura Pode ser a doença Que o caminho do perdão Às vezes é a sentença Desavença Treta E falso união A ambição Como um véu Que cega os irmãos Que nem um carro Guiado Na estrada da vida Sem farol No deserto Das trevas perdidas Eu fui orgia Ébio louco Mas hoje ando sóbio Guardo o revolver Enquanto você Me fala em ódio Eu vejo o corpo A mente A alma O espírito Ouço o repente O que diz Lá no canto lírico Falo do cérebro E do coração Vejo egoísmo Preconceito De mão Em mão A vida não é problema É batalha Desafio Cada obstáculo É uma lição Eu aduncio É isso aí Você não pode parar Tropa do São Mateus Tropa do São Mateus Acreditar É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias Vários barracos Uma mina grávida E o mano tá lá Trancafiado Ele sonha na direta Com a liberdade Ele sonha em um dia Voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte No boxe Ou no futebol Alguém sonhando com a medalha O seu lugar ao sol Porém Fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil aqui nada mudou Desesperou Aí Senado louco Invadiu o mercado Farinhado Amado Amado E mais um pouco Isso é reflexo Da nossa atualidade Esse é o espelho Derradeiro da realidade Não é areia Conversa Xavé Porque o sonho de várias Na quebrada É abrir um boteco Ser empresário Não dá Estudar Nem pensar Tem que trampar Ou ripar Pros irmãos Sustentar Ser criminoso Aqui É bem mais prático Rápido Sádico Ou simplesmente esquema tático Será instinto Ou consciência Viver entre o sonho E a merda Da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés Não parei de sonhar Fim persistente Porque o fraco Não alcança a meta Através do rap Corri atrás do preju E pude realizar meu sonho Por isso que eu Afroex Nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso E eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege E o diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário Se calam Se pisam Se traem Se matam Embaralham As cartas da inveja E da traição Copa Ouro E uma espada na mão O que é bom é pra si E o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece Mas também apodrece o esgoto É muito louco Olhar as pessoas A atitude do mal Influencia Minoria boa Morrer à toa Que mais? Matar à toa Que mais? E presa à toa Sonhando com uma fita boa A vida voa E o futuro pega Quem se firmou Falou Que não ganhou O jogo entrega Mais uma queda Em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando Com migalhas Favores Se esquivando Entre noite de medo E horrores Qual é a fita? A treta? A cena? A gente reza Foge E continua Sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade e ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por Caim Enfim Quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo Na guerra ou na paz Se for um sonho Não me acorde Nunca mais Roleta russa Quanto custa engatilhar Eu pago o dobro Pra você em mim acreditar É isso aí Você não paga Apoio Autoelétrica Zé Esperar o tempo Inviste e abraçar Acreditar que sonhar Sempre é preciso É o que mantém Os irmãos rindo É o seguinte aí Geralmente quando os problemas aparecem A gente tá desprevenido Né não Errado É você que perdeu o controle Da situação Perdeu a capacidade De controlar os desafios Principalmente quando a gente Foge das lições Que a vida coloca Na nossa frente Você se acha Você se acha Sempre incapaz De resolver Você é covarda Morou O pensamento É força criadora O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança Tá no presente Não espere o futuro mudar sua vida Porque o futuro Será a consequência do presente Parasita hoje Um coitado amanhã Corrida hoje Vitória amanhã Nunca esqueça disso Acreditar e sonhar 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 Obrigado.